Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. E hoje estamos aqui para trazer análise dupla, se tratam de dois produtos que nós vamos falar no mesmo vídeo. Fazia muito tempo que eu não fazia isso aqui no canal, mas como se tratam de duas novidades que a Zig trouxe com a temática da Copa do Mundo, então vale a pena a gente embalar no mesmo vídeo e seguir esse ritmo de Copa que é tão legal e a gente gosta tanto de acompanhar. Então, para não ficar uma curta-metragem, por alguns assuntos nós vamos passar mais rapidamente e nos assuntos mais importantes, é claro, nós vamos entrar em detalhes. E os produtos que nós vamos analisar hoje se tratam Zig da Fruta ao Roche e Brasil do Campo ao Exa, quem sabe em 2026. E nós temos também aqui o Zig Flash World Cup 2022, essa edição limitada que foi feita também para a Copa do Mundo, trazendo essa combinação de cores incríveis. E lembrando que para a nossa análise de hoje, nós estamos utilizando o nosso Roche Pro Ruka, modelo New Class, que é dourado para combinar com arguilha, papel alumínio 1110 e três peças de carvão xamã, os nossos produtos oficiais aqui do canal. E vamos começar então falando um pouquinho sobre a essência, né? Para criar um apelido aqui carinhoso, né? Para a gente não ter que ficar repetindo esse nome todas as vezes, nós vamos falar apenas Zig da Copa. É um apelido carinhoso aí para esse sabor novo. Como vocês podem ver aí na apresentação da essência, nós temos uma embalagem bem bonita. A Zig quebrou aí o seu padrão visual, né? Trazendo ali uma estética totalmente diferente com as cores verde e amarelo. Nós temos também ali um braço segurando uma bola de futebol. E também a frase ali, né? Zig da Fruta ao Roche, Brasil do Campo ao Exa, Limited Edition, né? Uma edição limitada exatamente para a Copa do Mundo. Por mais que o sonho do Exa aí foi adiado, pelo menos nós temos um sabor que aqui está de cair o queixo. Então já podemos dizer que a outra metade do copo que está cheia, né? Nós temos aí um privilégio, duas premiações bem legais que são esses dois produtos que vieram aí para aprimorar as nossas experiências com arguilha. E prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre as especificações técnicas do fumo. Como vocês podem ver nestas imagens do nosso How to Pack, nós preparamos o nosso Roche Pro Rook ali na altura do pino central. O tabaco da Zig mantém a sua identidade de produção ali, trazendo o tabaco de corte pequeno para médio. Contém sim presença de galhos e daquelas veias também ali que correm pela folha do tabaco. Ambos podem ser utilizados ali no seu pack, pois elas entregam ali, tanto galho quanto esta mini veia aí do tabaco, eles entregam fumaça e sabor durante a sessão, assim como as flores de tabaco. Então dá para você colocar tudo ali na sua cuba, né? No seu Roche para você fazer um bom preparo e uma boa sessão. Além do mais, ela conta com excelente volume de melaço, que vai te garantir bastante sabor e fumaça durante o seu Roche e também não está carregando nenhum tipo de corantes. Está na sua coloração natural, um caramelo um pouco mais claro. E prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre o cheiro aí da Zig da Copa, né? Lembrando também algo bem legal, é que eles fizeram também um sachê personalizado aí nas cores verde e amarelo Zig World Cup 2022 e trazendo ali o raio emblemático da Zig. Então um sample também que ficou bem bonito. Vamos falar sobre o cheiro. Bom, a Zig até o momento não revelou a proposta deste sabor, né? Mas o que eu consigo sentir aqui é um cheiro que me lembra bastante os sabores da linha Tropical, pois ele está bem refrescante aqui no aroma. Nós temos a predominância ali de um cheiro de uma goiaba, né? Daquela goiaba vermelha, bem madura, bem docinha. Apesar da Zig não ter divulgado ser goiaba, eu sinto bastante ali o cheiro de uma goiaba bem vermelhinha, bem docinha, bem madura e também acompanhada de uma boa refrescância. Realmente o cheiro está bem refrescante. Talvez tenha um acompanhamento ali de alguma outra fruta que eu não consegui sentir o cheiro, mas a predominância vai para uma goiaba bem madura e bem docinha junto ao refrescante. E agora que a gente falou sobre esse cheiro incrível, vamos então falar sobre o sabor e o volume de fumaça aqui da nossa Zig da Copa. Eu já rotacionei minhas três peças de carvão xamã e vamos lá dar uma degustada aqui no nosso Zig Flash. Bom, aqui no sabor ela está bem fiel ao cheiro. Eu não posso descartar 100% a possibilidade de ter alguma outra fruta complementando este sabor, mas a predominância vai sim para uma goiaba bem docinha, bem madura e acompanhada de uma boa dose de refrescância. Então ela tem um cooling, não é aquele cooling que rouba o sabor, então não tem sabor de menta, assim como em todos os sabores ali da linha tropical nós temos a refrescância, mas sem roubar o sabor. Então nós temos uma goiaba madura, docinha e bem gelada, bem a cara do Brasil. Esse sabor aqui ficou espetacular. E sobre o volume de fumaça, é claro, a Zig nunca decepciona. Neste quesito nós temos um ótimo volume de fumaça, boas nuvens de fumaça, uma fumaça bem densa, bem branquinha e o tabaco está resistindo muito bem ao calor, mesmo com as três peças de carvão desde o início da nossa sessão. Isso é claro, demanda, né? Um bom controle de calor. Então rotacione bem as suas peças de carvão para que você possa desfrutar ao máximo da sua sessão do início ao fim. E prosseguindo então, vamos começar então a falar desta estrela aqui, né? Estrela que não veio para a camisa da seleção, infelizmente, desta vez, mas que veio aqui para as nossas sessões em formato de arguilha. O Zig Flash World Cup 2022 ficou um espetáculo. E vamos começar falando um pouquinho sobre a apresentação também. Ele vem numa caixa aí consideravelmente pequena, uma caixa que tem vários detalhes, né? Modo de preparo ali, modo de uso. Ela também tem todos esses desenhos e ficou uma caixa realmente sensacional. Além de dentro dela ele também vir muito bem armazenado. Todas as pecinhas vêm em suas devidas caixinhas ali. Muito seguro. Uma embalagem com certeza bem bonita. Segura também para que possa ali fazer viagens, né? No caminhão do Correios, que não vai quebrar sem perigo algum. Uma embalagem muito segura e também muito bonita. Prosseguindo, vamos falar sobre o que vem incluso aí quando você compra o seu Zig Flash World Cup 2022. Dentro da caixa nós temos o vaso, a stem, o prato, a mangueira e também a piteira. Ou seja, é um setup completinho onde não vem incluso apenas o roche, né? Mas isso aí a gente sempre tem em casa um rochezinho. Então pode-se considerar que ele é um setup completo onde já vem tudo que a gente precisa aí para fazer as nossas sessões. E falando um pouquinho sobre o design, nós temos uma estética impecavelmente linda aqui no Zig Flash World Cup 2022. O principal destaque desse arguilho vai para essa esfera giratória que nós temos aí na central, né? Então ela tem vários símbolos ali, como o logo da Zig e o logo da CBF também. Com uma qualidade bem bonita ali da gravação, né? Está bem nítido o que a gente vê ali dos desenhos. E ela tem a cor azul. E algo bem legal no design aqui deste arguilho também é que eles conseguiram combinar as cores da bandeira de uma forma muito bonita. Algo muito legal aqui no Zig Flash é que ele tem curvas muito nítidas, né? Então nós temos ali curvas finas ali perto da esfera. Ele dá uma largada na central, né? Para acolher bem a esfera. Nós temos ali a parte da esfera que é giratória com as gravações da laser. Em seguida ele afina de novo para se encaixar no coração e do coração para a base. Então no design em geral ele é um setup bem harmônico, né? O prato tem um tamanho ali ideal onde combina com o restante do setup. O vaso, por mais que ele seja bem largo e bem grande, ele ainda assim fica bem harmônico, né? Quando você encaixa ali o setup inteiro ele tem uma anatomia bem legal, curvas bem acentuadas e bem nítidas, né? Com certeza um design impecável aqui nesse quesito. A Zig está de parabéns porque fica um arguile muito lindo. E falando um pouco sobre as tecnologias que nós temos aqui no Zig Flash, nós temos o prato embutido, né? Onde você pode travar ele com a peça de encaixe do roche e carregar ele até mesmo pelo prato. Eu não indico, mas tem essa possibilidade, né? Então você tem ali o prato fixo, também podendo ser retirado para limpeza. Nós temos a contrapiteira embutida ali no coração, o que dispensa a utilização de borrachinhas de vedação para a contrapiteira. E nós temos também o vaso rosqueável. É um arguilha ali de fácil montagem, ele vem todo desmontado, né? Nós temos ali a central, ela desmonta e é uma peça única. Nós temos o coração, o respiro também ali, ele desenrosca do coração para você ter acesso à esfera, que é uma esfera de nylon bem leve, bem legal e recomendada também para que o respiro fique mais leve. Nós temos também ali o prato que ele desencaixa ali, você tira o encaixe do roche, consegue tirar o prato. E a Dall Sten também desencaixa ali do coração. Então ele é muito fácil de se higienizar, de se transportar e de se montar também. E algo bem legal também é que até a piteira ela desenrosca, né? Para que você tenha mais facilidade ao higienizar e também ao transportar. E toda a piteira ela também acompanha as cores da bandeira. Então nós temos o azul, o dourado e o verde trazendo aí as cores e também fazendo a sintonia aí com as cores do arguilha e da bandeira. E tendo também essa esfera que não é giratória, mas que acompanha aí a central do arguilha. Então uma estética simplesmente perfeita. E falando sobre especificações técnicas, o Zig Flash ali da ponta da base até o encaixe do roche, ele tem aproximadamente 47 a 48 centímetros de altura e ele tem 1,5 centímetros de diâmetro na Up Sten e também na Down Sten. Ou seja, o percurso ali que a fumaça vai fazer do roche até a água, 1,5 centímetros. O que é considerado um bom padrão para o mercado nacional, para que você tenha um fluxo bem leve, bem agradável, como a gente já está acostumado. E agora que eu apresentei todo o Zig Flash para vocês, então vamos falar um pouquinho sobre o desempenho dele. Eu já rotacionei novamente as minhas três peças de carvão e vamos lá dar uma degustada aqui na nossa xixa. É claro que o volume de fumaça se dá bastante à essência que você está utilizando e também ao preparo do roche. Mas falando sobre desempenho, aqui no Zig Flash nós temos uma puxada bem macia, bem agradável. Com esses 1,5 centímetros de diâmetro na Up Sten e na Down Sten, ele proporciona um fluxo bem interessante para quando você estiver fumando, você ter uma sessão bem prazerosa. Com uma puxada realmente bem macia, você consegue sentir essa maciez ao puxar ali e você vai conseguir fazer uma sessão com um desempenho absurdo com o seu Zig Flash. E agora que a gente falou sobre o desempenho, vamos falar então sobre o respiro aqui do Zig Flash. Nós temos um respiro consideravelmente simples, mas tem aquela frase, menos é mais. Às vezes o simples funciona melhor do que você tentar fazer algo muito diferente e trazer ali um respiro talvez um pouco restrito. Aqui no Zig Flash nós temos a vazão padrão pelo coração do arguilho, como já é há milhares de anos. Nós temos uma vazão bonita, bem fluida. É um respiro leve, já que ele tem essa bola de nylon, essa esferinha de nylon que é bem leve de subir ali na tampa do respiro. Então você tem uma vazão bem legal pelo duto ali do coração também. Tem um furo consideravelmente grande para que possa ter uma boa vazão, uma vazão rápida ali da câmera de fumaça. E uma vazão também bem bonita. Mas é claro, nós vamos também fazer o nosso teste aqui do respiro. Eu vou dar uma puxada e depois vamos ver se com apenas uma assoprada nós conseguimos esvaziar aí toda a câmera de fumaça do Zig Flash. Vamos lá fazer o teste. Câmera de fumaça 100% limpa, nem precisei terminar de assoprar, então vocês conseguem sentir que o respiro realmente tem uma vazão muito boa, muito leve e com apenas uma única assoprada nós conseguimos aí esvaziar toda a câmera de fumaça do Zig Flash. Bom, então minhas considerações finais, os dois produtos estão aprovadíssimos. Na Zig da Copa nós temos um sabor bem brasileiro, trazendo a goiaba que é um fruto bem característico do Brasil, que nós gostamos bastante, com uma intensidade muito boa, com uma refrescância bem legal para os tempos mais quentes. E no Zig Flash nós temos um arguile com um design impecavelmente lindo, ele brilha os olhos quando você olha para ele, trazendo essa esfera giratória que é um grande charme, um arguile muito bonito, com um desempenho muito bacana. Ambos os produtos já estão disponíveis aí nas melhores tabacarias do Brasil e é claro, a Zig está de parabéns aí, dois produtos de peso que vão ficar aí para as próximas torcidas das próximas Copas, que uma hora o Hexa vai vir. Lembrando, se você quiser adquirir aí a Zig da Copa ou o Zig Flash da Copa, esses dois produtos já estão disponíveis lá na Duff Narguiles, a tabacaria oficial aqui do canal. E se você quiser acessar o site, basta escanear esse QR Code na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnarguiles.com.br Lá você encontra todos os produtos da Zig e tudo o que você precisar para fazer as suas sessões, além de também poder utilizar o meu cupom de desconto na Guileiros da F5 para garantir 5% de desconto em todas as suas compras no site. Bom, então foi essa a nossa análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, Facebook, Instagram e Twitter, para vocês se manterem informados do nosso dia a dia aqui do canal. também muito importante, botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o vídeo novo que chega aqui na área e também deixe o seu like que ajuda bastante este conteúdo a ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi esse o nosso vídeo de hoje, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.